Tu, pi, tu, tu, pi, tu, tu, pi, tu, 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 tu Delação sem prêmio, o Inter sem o Grêmio Sou eu, assim, sem você Churrasco sem picanha, vitória do ciranha Sou eu, assim, sem você Eu sei que a coisa tá ruim Mas vê se aguenta até o fim Segura até outubro, ir pra um segundo turno Com Ciro não é bom pra mim Eu só venci por causa de você E a moda agora é anti-bolsonarismo Mas muita gente odeia o PT Por isso ainda tá fechada comigo Trabalho sem cochilo, sem anos, sem sigilo Sou eu, assim, sem você Flávio sem rachadinha, Edu sem bananinha Sou eu, assim, sem você Não adianta nem tentar Sabotar a eleição Não queira ser tirano, espere quatro anos Ou vai se ver com o xandão Cê fala assim porque acha que vai vencer Já está livre e escapou do castigo Sou eu agora que não posso perder Se não vou preso junto com os meus amigos Veja que ninguém é obrigado A votar naquele menos odiado Veja que a metade do Brasil Não quer bolso, nem milícia, nem fuzil Porém, outra metade insistiu Não quer lula, nem pintado de anil Tente fazer algo diferente Isso é o que se chama voto consciente Aproveite a promoção e não deixe pra depois Vote em um e se livre dos dois Confira os outros vídeos do Cartunista Tímido Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal E compartilhe este vídeo com seus amigos Um grande abraço e até a próxima Até a próxima